Música Estamos de volta com a Esporte 10 O assunto agora é o Galo Carijão Tricolor de aço, campeão piauiense Também trabalha forte visando a Copa do Nordeste Vai estrear fora de casa Em João Pessoa contra o Botafogo E lá tem uma vantagem, viu? Portões fechados para a torcida do Botafogo da Paraíba E visando em jogar estádio grande O técnico Flávio Araújo e toda a sua comissão técnica Não perdeu tempo O River segue treinando de olho na Copa do Nordeste Depois de uma semana de treinos físicos Agora é a parte técnica e tática Desde o início a gente já vem introduzindo as bolas Mesmo nos treinos físicos A gente vem introduzindo um elemento na bola Para poder ter uma especificidade maior no trabalho Ou seja, a gente sempre ligar o futebol diretamente com as atividades Mesmo sendo ela puramente física Flávio Araújo tem no final de semana Um match de treino que vai servir como observatório para a formação do grupo Pelo fato de muitos jogadores não conhecerem o Albertão Então quanto mais cedo o nosso grupo se adaptar ao Albertão Vai ser importante para nós Porque o Albertão, lógico, vai ser o nosso aliado E o nosso palco durante a Copa do Nordeste Mesmo com o match de treino Flávio Araújo não dispensa os jogos com equipes profissionais Então é importante fazer esses dois jogos contra as equipes amadoras E posteriormente dia 25 contra a equipe profissional Encerrando dia 29 também Outro jogo treino contra a equipe profissional Tudo fazendo parte de uma progressão Você começa contra o time amador Depois você pega times profissionais Que tem o nível técnico e o nível de esforço parecido com a Copa do Nordeste Já a definição dessas equipes profissionais? Não, nós já estamos esperando A diretoria nos passar as duas equipes Que vamos jogar no dia 25 e 29 Vamos estrear em uma condição muito boa E daí crescer dentro da competição Que é o mais importante Porque nós acreditamos que vamos classificar Acreditamos que vamos disputar as outras fases E dentro desse nosso propósito Nós vamos ter que fazer uma linha crescente O certo é que os preparadores físicos do River Preferem não dar a porcentagem dos jogadores dentro de campo Mas todos apostam que eles estarão prontos para a competição Eu não gosto de colocar o percentual Porque existe uma heterogeneidade muito grande no grupo A gente tem atletas de diversos tempos, períodos parados E de diversas valências ainda a serem trabalhadas Mas acreditamos que está sendo tudo feito da melhor maneira possível E estamos no caminho certo para fazer uma grande estreia contra o Botafogo E aí a adaptação também no Estádio Albertão começou A semana que passou agora O time do River fez o seu primeiro treino no Estádio Albertão E ontem também realizou mais um amistoso Um match de treino Só que esse match de treino, como eu disse agora há pouco Vai ser exibido amanhã no Fala Piauí Vamos conferir como é que foi esse primeiro treino do River Lá no Estádio Albertão Em contagem regressiva para a Copa Nordeste Os jogadores do River realizaram o primeiro treino no Estádio Albertão Local onde será realizado os jogos do River na competição A gente treina no campo que a gente vai jogar, sempre bom É um campo grande, onde a gente pode se movimentar bem e se posicionar bem Tentar sair bem como todos os companheiros para formar a equipe correta para chegar na estreia A gente chegar de pé direito e conseguir um bom resultado, que é uma vitória Mais do que nunca, a gente está há 15 dias treinando forte E para estar em boas condições Eu acho que o importante geral é estar em boa forma, mais do que nunca Para a gente fazer uma grande estreia no dia 5 Temos que avaliar as condições do campo A forma que o professor quer que a gente se imponha dentro do campo E agora que está reformulando a equipe, com jogadores novos Temos que aperfeiçoar o mais rápido possível dentro da nossa casa Para que a gente venha a surpreender os adversários Com os treinos acontecendo no Estádio Albertão Os jogadores sabem que aqui começa a definir o time titular Todos os companheiros, todos os amigos Mas a briga saudável ali dentro para tentar conseguir uma vaga de titular Entre os 11 ali O professor já tem mais ou menos a equipe na cabeça dele Mas nos treinos vamos tentar dar o máximo para a gente conseguir estar nesse time titular Ninguém é titular e dono da camisa Eu acho que a gente se escala nos treinamentos, no dia a dia Acho que o professor é que vai optar por opções de cada jogador que estiver melhor Só quem tem a favorecer é o River Estou voltando agora de uma lesão Espero estar junto com a equipe o mais rápido possível para poder ajudar o River Com a aproximação da Copa do Nordeste O técnico Flávio Araújo não faz mistério E chega até a divulgar o time que ele quer que seja titular Na estreia no próximo dia 5 Em João Pessoa da Paraíba Contra a equipe do Botafogo Pinto Cássio Na frente nós temos o Paulista O Esquerdinho, o Fabinho E o Juan como centroavante Na equipe A nós temos o Nailson Nós temos o Michel Nós temos o Tote, o Índio O Paulo Paraíba e o Hugo Nós temos no meio do campo o Rogério e o Amarildo Nós temos a três linhas de meias Nós temos o Marabá, o Xuxa e o Eduardo e o Varley na frente É isso que a gente pretende e esperamos que a gente não tenha nenhum problema de contusão Se não tivermos deve ser os dois grupos que irão iniciar o jogo O treinador Tricolor destacou a importância dos treinos acontecerem no Estádio Albertão Local onde o time Tricolor vai encarar pela frente o Botafogo da Paraíba O Ceará e o Fortaleza A realidade do campo do Albertão é muito diferente do nosso CT O Albertão é muito maior em termos de dimensão O tipo de grama também é diferente Então nós temos que estar bem ambientados com o local E nós vamos jogar as duas competições iniciais nesse primeiro semestre Enquanto a bola rola no gramado do Estádio Albertão Nas cadeiras, os torcedores observam tudo de perto Para ver se o time do River pode realmente corresponder dentro de campo Ele deixou bem claro aí, Antoxilvo O time que realmente já está trabalhando como base para titular É verdade, Sidney Eu estou gostando muito da desenvoltura Da aplicabilidade do técnico Flávio Araújo com esse plantel do River A princípio a diretoria do River acertou, Sidney Manteve uma base boa da temporada passada Deu os poderes ao Flávio Araújo para indicar jogadores e a diretoria contratar Então o Flávio está com o time nas mãos O time é esse aí Eu estava falando com o Gilmar Silva Durante toda essa semana eu venho acompanhando os treinos do River E lá no Cefap ainda Eu gostei do setor defensivo com o lateral Tote O zagueiro índio O Paulo Paraíba e o Hugo Fernando E o Hugo Figueiredo na lateral esquerda Gostei do Rogério juntamente Os dois volantes, Rogério e o Amarildo Os dois meias O Marabá e o jogador Xuxa Que me impressionou muito pelo toque de bola refinado que ele tem E lá na frente Os dois avantes O Varley e o Eduardo Sem dúvida alguma Não é aquele River ainda que nós esperávamos Mas esse time do River Eu não tenho dúvida Sidney Santos Vai fazer boas apresentações na Copa Nordeste É isso que nós estamos esperando Jânio Do grupo que disputou o Campeonato Brasileiro da Série D O técnico Flávio está utilizando aqui o índio O Amarildo O Rogério, não é isso? O Rogério e o Rogério O Rogério O Rogério, dois jogos É Mas o Rogério O Varley e o Eduardo E o Marabá Nesse caso aí, Sidney Mesmo o River mantendo essa base E ela foi louvável Até porque já pegou um entrosamento Mas uma coisa é certa Se o Flávio Arousa trouxe oito jogadores Ele não trouxe oito jogadores para ficar no banco Ele trouxe oito jogadores para jogar São indicação dele São jogadores de confiança dele Dá para dizer assim, Jânio? Serão titulares Então dá para dizer assim Nesses match-treinos e nos amistórios que irão acontecer Pode haver cortes no River? Pode Tudo é possível Pode ter jogadores É como eu disse aqui em programas anteriores Pode ter alguns jogadores que não se encaixem No perfil do treinador Como também Eu acho que é importante o jogador fazer uma autocrítica Quando ele souber Que ele não vai se encaixar na forma também Do treinador fazer o seu trabalho E aí ele diz Rapaz, é o seguinte Eu não gostei, não está dando Eu acho que o treinador não vai mudar Por causa de um jogador Ele não vai mudar o esquema tático Se vai jogar no 4-4-2, 4-4-3 É? Isso Essa coisa toda Mas eu acho que pode acontecer O Fabinho chegou E eu digo uma coisa para vocês Eu acho que o Fabinho vai entrar nesse time Ele vai buscar Ele vai ser titular desse time É um canhoto Habilidoso, agressivo Jogador que faz gol Que faz velocidade Bota o jogador na cara do gol Faz gol E outra coisa É um jogador que quando perde a bola Na linha de fundo Ele dá o carrinho lá na sua linha de fundo Quando o cara vai cruzar É verdade É O Resende Sidney O Resende disse uma coisa importante Muito bem O Fabinho Agora me diz Esse esquerdinho do River É um dos melhores meios que nós temos no futebol do Piauí Inclusive tenho dito Durante esses últimos 15 anos O esquerdinho um dos bons meia esquerda E agora Vai ser uma briga boa Amarildo Para o técnico O Flávio Araújo Porque o esquerdinho tem condições sim Tem muita habilidade É um jogador que se mexe muito Articula e faz sempre a conexão com o ataque E na hora de bater faltas Da entrada da grande área Verdade Ele é um emérito cobrador E agora Como é que vai ficar essa situação? Quer dizer É uma dor de cabeça boa Para o Flávio Araújo Eu tive a oportunidade De entrevistar o Flávio Nesse primeiro coletivo Lá no estádio Albertão Ao lado de Gilmar Silva E eu até indaguei É o seguinte Professor Essa é a verdadeira dor de cabeça Que qualquer treinador quer E ele disse que era nesse Gilmar Verdade Ele tem um grupo forte O time do River Tem uma dinâmica de jogo muito boa Inclusive No coletivo Dá para notar Que o Eduardo Ele está vindo buscar também No meu Para fazer a tabela também Isso é Com o próprio Thiago Marabá E ainda O Júnior Xuxa Que para meu ver No meu campo É um jogador mais técnico Que tem o time do River Eu fiz até a pergunta Naquela coletiva Se ele Não se importaria De Por exemplo Porque o Maurício Ramalho Por exemplo Que tem dois anos aí Que procura um zagueiro canhoto Pelo lado esquerdo Para o Flávio Ele diz que necessariamente Não precisa ser Verdade O Paulo adaptou muito O Paulo Paraíba O outro zagueiro canhoto É o Gabriel Eu ia te falar Tem o Gabriel Tem o Bruno É Mas ele não colocou Colocou mesmo Se for o Paulo Paraíba Que ele já conhecia No ataque Como o Júnior frisou O Fabinho E eu gostei E eu gostei da desenvoltura Do Paulo Paraíba O Fabinho treinou bem Tanto quarto Como quinta-feira No Albertão E também No campo do Cefato É um jogador Que está lutando ali Para ser titular O Fabinho é um jogador Que faz uma boa recomposição Marca forte É um cara que não cansa Enfim Com uma boa contratação Mas ele está optando Ontem ele optou No treino de quarta Ele optou Pelo Varley E o Fabio Paulista É um jogador também Velocista Mas é muito técnico Mas ontem ele já colocou O Eduardo para jogar Que despesa comentário E o Varley por exemplo No coletivo de ontem Fez um golaço Numa assistência Eu ia até te falar isso aí O cara que está Se despontando Que eu estou achando Sensacional Nos treinos do Rio Que eu estou acompanhando É o Varley Está bem Está bem O Varley está bem Ele foi bem Bem na sua entrevista Que me concedeu para a Rádio Antares Que ele esperou a vez dele Quando ele chegou para a Série D Estava mal fisicamente Estava mal Conseguiu recuperar E agora não Ele está começando E eu acho que Jânio vai ser difícil Jânio e Jota Amorito Tirarem a vaga de titular Do experiente Porque ele é experiente mesmo O Varley Você pega um Varley Cara que São Paulo Jogou Foi para a seleção brasileira O cara não desaprende Jogar futebol O de energia de São Paulo Olha Futebol Eu quero dizer uma coisa Futebol você não desaprende Futebol você cansa É diferente Ah isso é verdade Não adianta você dizer Que ela desaprende O jogar futebol A chuteira pesa O meio pesa Da mesma forma Como você cansa Aí quando o cansaço bate Você não consegue fazer mais nada É que nem o sono Quando o sono chega Você não faz mais nada Você para o carro Vai bater Agora recende E aí Aí Antoque Eu digo o seguinte O Varley Eu disse aqui Quando foi para começar A série do ano passado Que eu disse Até comentava a questão Do Eduardo Com o atacante do Piauí Fabiano Fabiano Eu quero ver o Eduardo Com o Fabiano jogar Porque o Eduardo Todos nós sabemos Da maneira que joga O trato que ele tem com a bola E o Fabiano Aquele jogador Raçudo Raçudo Eu digo Tem que dar alguma coisa E aí Você pega um Varley desse A experiência que tem o Varley A experiência que tem o Eduardo Pega um Fabinho também Que também já É um cara muito experiente Eu acho que o Flávio Ele está começando Vislumbrar um time Para quando jogar Fora de casa Ser um time muito reservado Mas um time positivo Em termos de ataque Mas da mesma forma Quando ele jogar em casa Meu amigo Ele dizer Eu boto a Marza Um pouquinho aqui atrás Mas eu vou soltar o Leão Lá na frente E aí quem quiser Que se aguente Deixa eu mandar aqui Um abraço Para quem está ligado Com a gente aqui O Salsicha Está ligado lá no Monte Alegre O grande rival do Lima E o Muniz Massagista do Piauí Que não perde o esporte Diga aí Agora Cid Nós notamos No semblante do técnico Flávio Araújo Aquela vontade Interbendo os jogadores Já para o dia da competição O começo da competição Então vejamos E os dois laterais Tanto o ala direito O Tote Como o ala esquerdo Hugo Figueiredo A gente percebe A versatilidade Desses dois Desses dois alas No treino de ontem Que nós acompanhamos O Tote Saiu ali Da lateral direita Atravessou a divisória E ainda passou Pelo lateral Que estava já Bem próximo A área E fez o cruzamento A gente notou A alegria do Flávio Lá No canto esquerdo Lá do ataque Então O time está organizado Ele está com O time nas mãos Agora A gente debatiu também Entre a imprensa O comentário De suma importância Que a diretoria Mantenha A remuneração A remuneração Dos jogadores em dia Porque Recebendo em dia O jogador tem Aquele esforço Concentrado E dá para chegar E é importante também Logo no primeiro jogo Partir para cima O River tem que jogar Mesmo respeitando O Botafogo Que já fez uma pré-temporada Primeiro que é o River Mas tem que ir atrás Dos três pontos Não tem essa não Vai jogar para cima Tá certo Jotinha Eu quero a sua opinião Não do River Mas do Piauí Esporte Clube Pelo time caseiro que tem É o time que vai surpreender? Tem tudo para surpreender O técnico Marcão Tem que mexer com os brilhos Como a gente vem sempre falando Mexer com os brilhos A equipe rubro anil Muitos para aquela história de Ah, o patinho feio Ah, a zebra do grupo Muita gente pensa isso Mas o Piauí se mostrar Dentro de campo Se o Marcão montar Um esquema tático Que ele sabe Que ele sabe Na potência que o time dele tem Para quem sabe Arrancar um empate Uma vitória contra o Moto E sair nos próximos jogos O Salgueiro Lá em Salgueiro E o Náutico no Albertão Puder fazer o resultado em casa E quem sabe Opa, um empate Um ponto fora de casa Nada mal O Piauí precisa Mais do que não Que eu soube De algumas contratações Pontuais E alguns setores Que ainda precisam De um reforço a mais Chegou o Saddam para a zaga? Chegou Mas precisa de mais um zagueiro Para quem sabe Poder mesclar com O Rafael Negan Com o Marcos Gasolina Com o Rafinha que estão lá E o Saddam E um para o ataque Porque o Fabiane e o Silas Ainda vai depender Do empate do Rafael Freitas Em Pernambuco Se vem ou não O Piauí precisa Só desses dois setores Ainda tem o garoto Denis Isso, tem o Denis lá Defesa e ataque Para mim tem que ser reforçado Beleza, Jota Obrigado por estar No programa de hoje Boa sorte lá na Rádio Antares Você tem competência Para isso, tá certo? Obrigado, Silvio Um abraço a todos Um abraço para o Alcione Lá no Bariri Seu fã, tá ligado No Esporte 10 Grande Alcione Alcione, um beijo Para a Cristina No Parque Piauí Amorim, muito obrigado Boa sorte também Na Federação Frente agora A Federação de Futebol 7 Obrigado, Silvio Pela oportunidade E dizer que os amantes Do Futebol 7 Nós estamos nessa luta Para modernizar E fazer uma regra única Para essa modalidade esportiva Que é tão praticada Tão no estádio do Piauí Como também no Brasil Nós estamos com o site No www.fpf7s.com.br Entre lá e saiba mais detalhes Sobre essa nova federação Do futebol piauiense Jânio, muito obrigado Obrigado, Silvio Um abraço aí A galera do grande Um abraço ao Valério Lá no ar Olha o Valério E é o Cauê E é o Cauê É o Cauã 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 É verdade E a Toc, seu muito obrigado Será a primeira de várias Tá bom, Ian? Um abraço, Sidney E um bom dia todo Especial aos telespectadores Da Antena 10 Beleza, então Grande, uma Silva Muito obrigado Um abraço a todos Da região sudeste E meu filhão, né O Alex Bruno Sempre está no Esporte 10 Beleza, tem nome, hein Alex Bruno Grande Alex Bruno Gente, o Esporte 10 de hoje Fica por aqui Um abraço E um bom domingo Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, tchau